Olá, bem-vindos ao Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Hoje o nosso convidado é Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e da Área Metropolitana. Eu sou a Inísio Lourenço, comigo está o jornalista João Pedro Pincha do Público. Muito obrigada por estar aqui connosco, Dr. Fernando Medina. Muito obrigado a eu pelo convite. O Governo decide esta quinta-feira medidas para os conceitos que ultrapassaram as linhas vermelhas. O que é que se pode esperar para Lisboa? Bom, mantendo o Governo, a matriz e os indicadores que apontou, o que acontecerá com probabilidade a Lisboa e a outros municípios vai ser um recuo relativamente às regras do desconfinamento, que terá sobretudo um impacto ao nível dos horários da restauração, que ficarão limitados ao sábado até às três e meia. Essa, no fundo, é a aplicação, a consequência mais direta da aplicação das regras da forma como estão definidas. Tem noção de como estão os números neste momento em Lisboa? Tenho, tenho essa noção, por isso nós ainda estamos numa fase ascendente da incidência, não estamos numa fase ainda sequer de estabilização, menos ainda numa fase de recuo. É uma situação que hoje abrange mais municípios da área metropolitana de Lisboa, que abrange mais municípios no país e, de acordo com a atual matriz de risco, e este é um ponto que, na minha opinião, deve ser avaliado, isso vai indicar um recuo relativamente ao processo de desconfinamento. Mas pode-nos dizer qual é a incidência deste momento em Lisboa? Não, os números concretos, é a Direção-Geral de Saúde que os revela, nós acompanhamos a situação diariamente. Agora, o que eu acho também sobre este ponto é o seguinte, eu acompanho a posição daqueles que defende que nós temos que olhar de novo para os indicadores e para a forma e para as medidas. Para a matriz de risco? E estes indicadores foram definidos quando o estado da vacinação e o avanço da vacinação era muito mais atrasado do que é hoje. E, por isso, nós não podemos ter um nível de condicionamento da vida económica e social exatamente nos mesmos termos quando nós temos 5% da população vacinada ou quando nós ultrapassamos os 30% da população vacinada. Por isso, nós temos que fazer, obviamente, um grande esforço para acelerar a vacinação e já falarei disso, certamente, porque das medidas que estão em marcha nessa matéria, acelerar o processo, massificação do processo de testagem, como em Lisboa se está a fazer, de forma pioneira e em larga escala, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, deve ser avaliado os critérios para os recuos nos processos de desconfinamento, até porque depois colocam-se, obviamente, dúvidas sobre a sua própria eficácia do ponto de vista da contenção da pandemia. Mas não preocupa já o aumento de casos em cuidados intensivos, ou seja, apesar de tudo, a matriz continua a ser um bom pré-indicador e o aumento de casos em cuidados intensivos está a verificar-se. Acha que os cuidados intensivos, a vacinação, devem ser critérios a passar a ter em conta na matriz? Claro, claro, acho que sim, porque, aliás, eles é que vão ditar a severidade da pandemia, porque a severidade da pandemia e a nossa capacidade, os processos de confinamento foram empregues fundamentalmente para proteger o sistema de saúde e a capacidade do sistema de saúde em lidar com os casos mais graves. Ora, essa capacidade do sistema não é afetada da mesma maneira quando a vacinação progride para valores muito superiores. E, por isso, essa ponderação do critério tem que ser feita em função daquilo que é a vacinação e a evolução da vacinação. Esse, pelo menos, é um critério básico que, em minha opinião, deve ser adotado. Porque nós, vejamos, nós estamos a ter um aumento da incidência, mas vamos ter que ter noção da proporção daquilo que nós estamos a falar. Nós temos, por exemplo, estamos a falar no país, num valor à roda dos mil casos por dia, que é o valor que nós temos, nós viemos, no pico da pandemia de janeiro, fevereiro, de valores que chegaram a 16 mil casos por dia. Nós estamos com mil casos por dia. Nós falamos em internamentos, nós estamos com cerca de 450 casos de internamento, nós viemos de valores de cerca de 7 mil casos em janeiro. Nós estamos a falar de cerca de 100 internamentos em unidades de cuidados intensivos, nós tivemos quase 10 vezes mais, ou cerca de 10 vezes mais. Tem um pouco juízo que isto também causou para toda a atividade de não-Covid, não é? Eu não estou a, longe de mim, desvalorizar a importância de nós contermos a evolução da pandemia. O que eu quero é frisar que nós estamos numa situação que é significativamente diferente daquela que era há cerca de um ano. Está numa fase crescente da sua evolução neste momento, mas nós hoje temos duas grandes armas que antes não tínhamos com esta força. Que é, por um lado, a possibilidade da testagem massiva. E Lisboa tem um programa, que eu creio, aliás, que é o único, que é a possibilidade da testagem gratuita por todas as pessoas, sejam residentes em Lisboa, sejam estudantes em Lisboa, sejam pessoas que trabalham em Lisboa, de se poderem testar gratuitamente nas farmácias da cidade. Isso é um elemento de uma enorme capacidade para acelerarmos o que é a testagem, o rastreio, o isolamento das pessoas, e quebrar ou reduzir a linha de contactos que essas pessoas têm. E depois também todo o trabalho de aceleração do processo de vacinação que está a ser feito e da qual nós também estamos a participar em alargar mais essa capacidade. Eu não sei se há noção do esforço muito significativo que as autarquias de norte a sul do país estão a fazer, mas posso lhe dar os números aqui de Lisboa. Neste momento o município de Lisboa tem contratados, não em permanência, mas para os vários centros, nós temos contratados mais de 700 enfermeiros. Nós neste momento acordamos com as autoridades de saúde à abertura de um dos centros, do centro do pavilhão da ajuda em Alcântara, a partir do próximo dia 1, que vai funcionar das 19h às 21h, no regime sem marcação, para todos os públicos que estão abrangidos pela faixa etária possível de vacinação. E ainda hoje, no dia 2, o Presidente da República vai abrir com o vice-almirante de Goveia e Melo, onde estarei presente também, uma expansão de mais uma unidade dentro do estádio universitário, para permitir também a vacinação sem agendamento acima dos 50 anos. E por isso há aqui um esforço. O que temos também acordado é fazer um alargamento dos horários de todos os centros de vacinação até às 10h da noite, um processo que vai ser progressivo para que isto se faça, e por isso está aqui a ser feito um esforço muito grande. Nós participamos é com a logística, não temos mais participação do que essa, quando não participamos nem no fornecimento das vacinas, nem na operação do agendamento, isso é feito pelas autoridades de saúde, mas temos essa capacidade de fazer essa expansão e esse trabalho, e isso tem que pesar do ponto de vista do que são a evolução das regras. A campanha de testagem não tem tido uma adesão maciça, como é que isto se explica? Porquê que os cidadãos e as empresas não estão a aproveitar? Ela está a crescer significativamente. Nós tivemos até à semana passada um total de cerca de 68 mil testes, agora já estamos com quase 5 mil testes por dia, o que aconteceu é que nós anunciamos, nós criamos este programa de testagem massiva disponível nas farmácias, não sei se se recordam, exatamente ele abriu no início do desconfinamento, quando os números eram muito, muito baixos, a incidência era muito baixa, e por isso na altura a rede de farmácias abriu logo, perto de uma centena de farmácias com essa possibilidade, mas de facto as pessoas procuravam pouca testagem, porque de facto a incidência era tão baixa que as pessoas não tinham uma grande procura, o que nós estamos a verificar agora é que as pessoas sim estão a responder ao apelo da testagem, essa disponibilidade da testagem, e nós entendemos então alargar ainda mais o programa. O programa começou com dois testes gratuitos por mês, começou num conjunto limitado de freguesias, aqueles que tinham incidência acima dos 120 casos por 100 mil, depois alargamos a todas as freguesias da cidade, agora alargamos a todas as pessoas e as vezes que for necessário fazerem esses testes nas farmácias, e alargamos também àqueles que não são residentes em Lisboa, que é uma mudança muito importante, mas só assim nós estamos a contribuir ativamente para o controle da pandemia também na área metropolitana de Lisboa. É possível fazer algum balanço da medida do fim de semana passado de proibição das entradas e saídas da área metropolitana? Eu não tenho esse elemento, não consigo fazer esse balanço. E prevê-se que seja uma medida para continuar, ou tendo em conta que agora serão tomadas medidas mais em concreto para os municípios, provavelmente vamos assistir a um quadro diferente? Bom, essas matérias têm sido fundamentalmente alvo de decisão por parte do Governo. Eu tenho, obviamente, acompanhado e participado, mas a minha posição tem sido sempre muito a de respeito e de acompanhar as medidas que vão ser desenvolvidas na tentativa de limitar a expansão da pandemia. Não tenho nenhum elemento concreto sobre a eficácia que essa medida terá. Em tese percebo-a que a redução dos contactos e da circulação reduzam alguma coisa essa propagação fora. Agora, não sei, creio que seguramente mesmo na cabeça dos especialistas o que estará como objetivo não é contenção da expansão desta variante, é simplesmente desacelerar o ritmo ao qual ela se está a expandir pelo país todo. Um recuo na capital não acaba por afetar um bocadinho a imagem do país? Vamos ver, o recuo da capital decorre dos nossos próprios critérios e dos critérios que nós auto-aplicamos. Acabei de referir isso. A grande questão é saber o seguinte, vamos ou não conseguir acelerar o ritmo da vacinação para conseguirmos conter efetivamente a pandemia? Nós temos aqui duas armas fundamentais neste momento. A testagem, ou digamos, a crescer, a principal, que tem a ver com o nosso próprio comportamento e a forma como nós estamos, se vamos ou não a festas, se organizamos ou não organizamos jantares com amigos, com familiares, como é que é a nossa vida social, como é que nos organizamos e nós temos visto, no fundo, o regresso a uma certa descompressão que, aliás, tem sido responsável e já tem sido público por um conjunto importante de surtos que têm vindo a ser noticiados. Mas, à parte essa que é a grande e principal arma de saúde pública, nós temos a testagem e temos a vacinação e, por isso, eu acho que nós temos que colocar as fichas na massificação da testagem e também na aceleração da vacinação. Está preocupado com os efeitos que um recuo de Lisboa possa ter na economia, no turismo, à semelhança do que aconteceu noutros períodos desta pandemia? Sabe, nós, todos estes, até nós vencermos esta pandemia, nós teremos sempre uma situação débil do ponto de vista das condições de arranque definitivo de qualquer atividade económica, em particular do turismo, quer dizer, eu nunca, eu nunca, acho que sempre tivemos, é preciso ter uma visão clara de qual é a situação que nós enfrentamos, quer dizer, até nós conseguimos virar a página da pandemia, conseguimos ter um elevado nível de uma vacinação e de uma vacina que se aguente como eficaz às variantes que vão aparecendo e, felizmente, até agora, isso está a acontecer, pelo menos quando há as duas doses, a informação que há é dessa eficácia. Até lá, nós vivemos sempre uma situação que é uma situação relativamente precária do ponto de vista das condições de retoma da atividade económica, porque, se falarmos do turismo ou da hotelaria, por exemplo, abrir um hotel ou tomar uma decisão de o abrir, muitas vezes é mais custoso abri-lo para um período que pode ser relativamente limitado, porque não se sabe se três meses ou quatro meses ou cinco meses depois esse hotel ainda estará aberto e, por isso, até nós debelarmos isto, é uma instabilidade grande do ponto de vista da vida dos agentes económicos e um prejuízo, obviamente, muito grande do ponto de vista da atividade económica e social das pessoas. Mudando aqui para um assunto que lhe tem dado muito o que falar, dá por encerrado o caso da comunicação das manifestações às embaixadas? Ou acha que pode dar? Vamos dizer, eu creio que nós fizemos aquilo que era a nossa obrigação e a nossa responsabilidade perante um erro grave que foi cometido ao nível dos serviços do município e a nossa responsabilidade foi, em primeiro lugar, o reconhecimento desse erro, sem hesitações, sem mais, sem vírgulas, sem aquelas fórmulas que às vezes tendem a ver se a desvalorização do problema pode acontecer. Nós não o fizemos, é um problema grave, porquê? Sabe que eu venho, permitam-me esta pequena nota pessoal, eu venho de uma família em que os meus avós foram opositores ao Antigo Regime e ajudaram muita gente, aliás, a sair do país nos tempos do Antigo Regime, os meus pais estiveram na clandestinidade, eu sei bem o que é a expressão da palavra medo, não eu próprio, porque nunca o senti, felizmente, mas sei bem o que é o sentimento do medo e como esses relatos dos tempos do medo, da perseguição, que as pessoas eram alvo pela sua opinião política, pelo facto de não haver liberdade da sua opinião política. E por isso, aquilo que aconteceu, o que me toca e o que eu acho que é grave do ponto de vista da nossa ação e o que me penaliza mais do ponto de vista é sentir que a Câmara de alguma forma contribuiu para um sentimento de receio e de medo por parte de pessoas que estão no território português, sendo portuguesas ou não sendo portuguesas. E que explicação é que encontra, para que isso tenha acontecido e para que tenha havido uma ordem do anterior Presidente que não foi cumprida, encontra alguma explicação? Encontro, encontro a explicação, aliás, que já dei e a explicação é a verdade daquilo que aconteceu, a questão é que com a mudança da lei e a passagem para o município das competências e com a interpretação, uma lei de 74, aliás, pré-constituição, uma lei ainda do tempo de Vasco Gonçalves e do Presidente Spínua. A participação da Câmara relativamente à manifestação, na forma como a Constituição o coloca, que é um direito do qual não necessita, não carece da autorização e a Câmara simplesmente é destinatária de comunicações, fez com que o processo ficasse muito desgraduado do ponto de vista interno, quer dizer, isto era tratado ao nível de um gabinete de expediente que recebia comunicações, digitalizava comunicações e reencaminhava comunicações. Como se ninguém pensasse. Sim, como se ninguém pensasse, como se ninguém fazia nenhum juízo crítico e por isso é que quando se faz a análise, e eu pedi expressamente que se fizesse a análise de todas as manifestações, porque o caso foi colocado, aliás, e aqui é que eu censuro o oportunismo político, não é o debate político, esta é uma questão essencialmente política, como é evidente, mas quando se diz, não, há aqui uma entrega de dados embaixadas, aconteceu no âmbito de um processo em que 7 mil manifestações aconteceram numa década, cerca de uma década, que é o período que a Câmara tem esse exercício da competência, e o procedimento que foi seguido foi um processo em que a Câmara funcionava como elemento de comunicação, de transmissão dessa informação, e que muitas vezes o fez de forma inadequada, não cuidando, não cuidando de distinguir os dados, porquê? Porque se limitava, muitas vezes a fazer o procedimento normal, para simplificar aquilo que aconteceu, o procedimento normal que era adotado pelos serviços da Câmara era a digitalização do aviso que chegava à Câmara por parte dos promotores, e o seu arremessa às entidades aos quais remetia polícias, entidades-alvo de destino da manifestação, representações diplomáticas, quando era esse o caso, e por isso era um processo que se repetia desta forma, e esta a explicação para aquilo que aconteceu, por isso eu não tenho nenhuma explicação de nenhuma malícia, de nenhuma má intenção, de nenhuma... Mas é estranho que um despacho que era especificamente destinado àquele serviço, não é, que recebia as comunicações, tenha sido ignorado durante estes anos todos? A ver, eu precisava depois de uma análise mais fina para perceber o período, mas eu conhecendo os meandros da burocracia, como é que eles funcionam, e das rotinas dos processos, como eles funcionam, não me custava a crer, isto é uma hipótese que ponho, é que possa ter havido uma mudança de procedimentos logo num primeiro momento, e que depois, até por solicitação das entidades que normalmente recebem essa informação, que essa informação tenha recomeçado a ser enviada, porque era assim que ela era feita, e que seja enviada os avisos como eles eram feitos, porque vamos lá ver, o envio dos avisos, eu tive a oportunidade na conferência de imprensa de apresentar, por exemplo, em 2002, e podíamos talvez encontrar há muito mais casos, o Governo Civil fazia exatamente isso, pegava no aviso, não sei se digitalizava ou se enviava por fax, mas comunicava, aliás, a Câmara era destinatária na altura dos avisos, aliás, destinatária sem que a lei o previsse, estamos lá a ser claros, não está lá na lei que a Câmara deve ser destinatária do aviso, e devia ser, como é óbvio, até por questões de trânsito, de circulação das vias, de regulação das vias, etc, etc, etc. Só para dar um exemplo. Neste período, nestes últimos dias, a propósito desta manifestação que aconteceu agora dos polícias à porta, a Câmara de Lisboa recebeu uma solicitação dos serviços da Assembleia da República, solicitando que lhes fosse enviado o aviso da manifestação. E foi? Porquê? Não, não foi, obviamente não foi, mas isto é só para vos tentar dar esta explicação, quer dizer, é a rotina do funcionamento dos procedimentos, que vem de muito tempo atrás, as máquinas vão reproduzindo, e por isso um dos erros graves deste processo, e daí nós tirarmos as conclusões da reestruturação do serviço, é que este procedimento toca com direitos fundamentais das pessoas, que se sentiram atingidas, em algo que para nós é da maior importância, e que eu levo muitíssimo a sério, que é a liberdade de cada um se poder manifestar, não é a liberdade formal ou exclusivamente formal, é a liberdade substantiva de alguém o poder fazer sem medo no nosso território, por causa de qualquer causa, e o procedimento burocrático, a repetição deste procedimento burocrático desgraduado, como eu digo, de gestão desgraduada dentro da organização, levou a que este erro fosse cometido, e daí a decisão que tomamos relativamente à mudança da própria operação, passando-a para a Polícia Municipal, mudando o funcionamento do gabinete, porque de facto é aí que estava a origem do problema. Há uma resposta em 2019 do Gabinete de Comunicação, do Gabinete de Imprensa da Câmara, a vários órgãos de comunicação, sobre a transmissão de dados manifestantes para a Palestina, um protesto que se realizou no Rocio à Embaixada de Israel, sendo o Gabinete de Comunicação estando na sua dependência direta, não lhe chegou ao conhecimento este caso? Vamos lá ver, já tive a ocasião de falar sobre esse caso. Esse caso, a resposta que sai do Gabinete de Comunicação para os órgãos de comunicação social é referindo, não a questão dos dados pessoais, e talvez tenha sido aí que não tenha havido alerta nenhum sobre a matéria, mas a questão do envio para as embaixadas, as embaixadas não local da realização da manifestação, mas alvo destinatárias desse aviso. E talvez por essa razão não tenha suscitado particular questão, mas quer dizer, não suscitou no município, mas também não suscitou em ninguém, permitam-me que diga, porque... Foi mais um momento em que ninguém pensou. Não, eu estou aqui a dizer que quando me estão a perguntar é dizer, mas em 2019 não houve o alerta? Não houve, é evidente que não houve, eu estou a dar uma explicação, porque a forma como a que a pergunta é respondida na altura ao I, ao Sol e à RTP é uma resposta, sobre se se enviava, se se comunicava à embaixada, mas não é comunicar dados pessoais, é se informar, vai dizer, realizou-se esta manifestação ou vai realizar-se esta manifestação. Aliás, até é dito casos em que a Câmara fazia isso em desconformidade com a diretiva de 2013, em conformidade, isso também não foi visto, mas pergunta assim, houve um alerta relativamente ao tema da sensibilidade? Não, porque aliás a resposta indicia, aliás, que nem sequer foi avaliada a questão dos dados pessoais, foi avaliada a questão do envio ou não a uma embaixada. E eu, sobre esse caso, o que tenho a dizer é que também não houve alerta de ninguém, alerta no sentido houve alerta de quem colocou a questão, mas estou a dizer, quer dizer, nenhum órgão de comunicação social, eu não me recordo disto ser alvo de debate político, nem na Câmara, nem na cidade, muito menos no Parlamento e por isso foi uma situação que não foi vista, porque uma coisa diferente, uma coisa é comunicar a uma embaixada ou uma entidade qualquer, ou uma outra entidade qualquer que aconteceu uma manifestação. A Câmara não o devia fazer e os serviços não o deviam fazer porque estavam em violação de um despacho interno, mas isso não é a mesma coisa, até porque se trata de um ato público do que comunicar dados pessoais, isso é outra matéria, com outra gravidade. E porventura foi só avaliado na primeira e é isso que justifica que o caso não tenha feito soar as campainhas nessa altura. Havendo um caso tão flagrante de violação de um despacho que vem da autoridade máxima dentro da Câmara que é o Presidente, isto não coloca em causa, enfim, a autoridade interna dos eleitos? Como é que, passam estes anos todos em que um serviço não cumpre um despacho direto, o que é que isto diz da autoridade do Presidente? O que diz é sobre o funcionamento do serviço neste procedimento concreto e por isso que sobre esse serviço passaram vários responsáveis, várias pessoas foram responsáveis, não houve ainda tempo de se fazer esta análise mais fina de saber com que critério cada responsável ou cada... tratou esta matéria ao longo do tempo, mas foram várias, foram pessoas diferentes que ao longo deste tempo de uma década estiveram à frente do serviço e eu imagino, aliás, que tenha havido práticas diferentes por parte das pessoas, mas eu volto a insistir, quem conhece o funcionamento das máquinas de administração sabe que processos que são relativamente normalizados do ponto de vista burocrático, como era o caso deste, só para termos uma ideia, nós estamos a falar de um número que é de qualquer coisa como três a quatro pedidos de manifestação por dia, que entram por dia e por isso quem conhece como funciona um serviço de administração pública muitas vezes sabe que o que se passa é rotina aplicada e por isso é tratado da mesma forma se permitem uma manifestação sobre uma causa ambiental do que foi esta com a sensibilidade política simplesmente porque era o abrigo do direito de manifestação e este é que é o erro e é isso que não pode acontecer e é por isso que tomamos as medidas que tomamos. Estão a circular nas redes sociais informações que dão conta de que o encarregado de proteção de dados da Câmara quis intervir no Gabinete de Apoio à Presidência e que lhe terá sido negado esse acesso com o argumento de que este gabinete não lidava com dados sensíveis e também se diz nestas publicações que ele fez uma informação que lhe era dirigida a si e que terá desaparecido. O que é que responde a isto? É que isso é falso. Isso é parte de uma campanha de notícias falsas que têm sido feitas a colocar, aliás as fontes que a têm feito a circular estão muito bem identificadas e é mais um exemplo do que tem sido esta utilização deste caso para uma campanha de ataques pessoais, de mentiras, de insultos, de ataque político absolutamente torpo que eu quero rejeitar. Porquê que esta equipa de proteção de dados tinha 5 funcionários em vez dos 12 máximos que podia ter? Ó João Pedro, conhece algum departamento de alguma organização pública ou privada cujo o seu dirigente diga que tem todos os critérios que precisa? Na secção do público onde trabalha tem toda a gente que precisa? Mas aqui é menos de metade, não é? Aqui é menos de metade. Eu acho, vamos lá ver, os 5, são 5, é uma equipa de 5 a distrita, há um núcleo fundamental onde depois há um conjunto de mais de 200 pessoas, porque a responsabilidade da proteção de dados ao abrigo da lei não está centralizada numa pessoa, não há um polícia com a responsabilidade única, ou melhor, um guardador das chaves dos dados, de uma organização do tamanho da Câmara de Lisboa. O que há é que tem que haver responsáveis em todas as áreas para que têm que assegurar a identificação desses procedimentos e a proteção desses dados, a identificação desses procedimentos e a proteção desses dados. E essa é uma das razões, aliás, que nos leva à mudança orgânica de graduação da divisão de expediente para assegurar esse mapeamento efetivo, porque aí não foi feito o mapeamento desse processo crítico. E não havia ninguém que fosse responsável. Não havia ninguém que fosse responsável por isso. Havia nesse departamento, havia nesse departamento de apoio aos órgãos do município, não havia neste gabinete de apoio, não havia. E é por isso que esta passagem à divisão vai também resolver esse problema, é que o responsável da proteção de dados será a pessoa que vai desfiar esta unidade, vai desfiar o gabinete de expediente, porque obviamente há dados sensíveis, como se reparou. O responsável que foi exonerado, já foi mesmo exonerado, ou isto implica todo um processo interno que ainda não está concluído? Implica um processo interno de aprovação, como aliás anunciei na conferência de imprensa, de proposta à Câmara ao Executivo, que é composto pelos 17 vereadores, e de decisão pelo Executivo da Câmara. Ainda não foi feito, será numa próxima reunião, obviamente queremos fazer essa proposta com uma proposta de nomeação do novo responsável e das novas equipas, e posso já também adiantar algo que não tem sido claro neste debate que tem acontecido, que é uma das questões que se colocou na Câmara, é que a Câmara juntou nas mesmas pessoas duas figuras que são figuras diferentes. Tem um encarregado de missão, por assim dizer, para a implementação do regime geral de proteção de dados, e aqui, onde eu aliás identifico, está a falha fundamental, que é, esta equipa tem que assegurar que os processos críticos estão identificados, e se houver obstáculos internos à identificação do que são os procedimentos críticos, tem que informar a nível superior e dizer, não estamos a ter a colaboração necessária, temos aqui processos que precisam de ser mapeados e não estamos a conseguir mapear. E depois há uma segunda figura, que se acumula na mesma, que é, no fundo, o encarregado de proteção de dados, que tem uma função diferente desta. E por isso nós vamos fazer a separação das duas funções, e vamos, no fundo, recompor as equipas que são necessárias para que toda esta área funcione de forma adequada. A auditoria que anunciou também a robustez, isto terá feito por uma entidade externa, quando é que podemos esperar resultados desse inquérito? Não lhe posso dizer, a minha grande preocupação neste processo foi, o mais rapidamente possível, ter o diagnóstico da situação, informar com clareza, com verdade e com transparência a situação, onde é que tínhamos chegado, e tomar as medidas para a corrigir. Começando pela medida mais importante, que é a medida de assegurar a cada um daqueles que viu os seus dados pessoais transmitidos indevidamente, uma avaliação de segurança por parte dos serviços de segurança da República. Isso foi combinado pessoalmente entre mim e a Secretária-Geral do Sistema de Segurança, que se disponibilizou de imediato para que esse procedimento fosse feito, e agora nós estamos a iniciar o contacto com cada uma dessas pessoas envolvidas, para o mais rapidamente possível saber se as pessoas querem ou não querem fazer essa avaliação, e se a fizerem, que ela seja concluída. Segundo lugar, tomar as medidas internas para evitar que isto voltasse a acontecer, fazer as correções que são necessárias, quer ao nível da estrutura de missão, quer ao nível dos departamentos, quer ao nível dos próprios processos, assegurar que no fundo este rame-rame da burocracia que nos causou e que nos fez chegar aqui a este ponto, e que num ponto crítico do ponto de vista do exercício dos direitos das pessoas, não volta a acontecer, e por isso aí as medidas que estamos a tomar, essa foi a minha grande preocupação. Agora, há um trabalho mais de fundo, que é um trabalho de avaliação, de dizermos, de no fundo fazermos uma operação de varrimento de novo à Câmara, porque já se trata da segunda, porque a primeira já foi feita a quando do lançamento do processo da implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, fazemos uma segunda operação de varrimento de dizer, bom, mas há ou não há mais processos, há ou não há mais procedimentos críticos que possam estar aqui com lacunas e em falta que precisem de ser corrigidos. Lançaremos esse processo, não tenho uma data para, espero poder lançá-lo já com o novo encarregado da equipa de missão, que ele possa lançar esse processo, mas não lhe posso agendar uma data para a conclusão. Todo este caso tornou-se um caso político, levou-o a vários pedidos de demissão, demitir-se ou suspender as funções não lhe teria dado mais margem de liberdade e transparência? Não, não teria dado, não teria resolvido nada do problema, teria sido um número com efeito político e mediático e teria seguramente contribuído para que o problema não se resolvesse, para que não se protegesse melhor aqueles que precisam de ser protegidos na decorrência destes factos, não se teriam promovido as mudanças tão importantes que é preciso promover as mudanças, simplesmente se teria feito um número do ponto de vista político. Eu gostava de ser muito claro sobre isto, eu assumo na íntegra as minhas responsabilidades e foi isso que fiz, ao assumir o problema, ao reconhecer o problema, ao pedir publicamente desculpas em nome do município, ao fazer algo que eu acho que é raro do ponto de vista das instituições públicas, que foi a rapidez com que se apresentam com verdade os elementos fundamentais, há sempre auditorias mais perfeitas a fazer, há sempre coisas mais profundas a saber, mas a questão é transmitir publicamente a uma opinião pública que e bem valorizou o caso, o que é que aconteceu, porquê é que aconteceu e como é que se corrige para que não vai voltar a acontecer, esta foi a nossa preocupação e nós agimos da forma que eu acho que nós devíamos agir. depois, em volta disto, o que é que aconteceu? Em volta disto, aconteceu um debate político absolutamente legítimo, porque este é um assunto político, não me ouvirão dizer o contrário, a rotina que levou ao problema, uma rotina burocrática, a importância do tema é claramente político, mas depois levou-o a um aproveitamento político, que é obviamente o facto de estarmos na circunstância que estamos, temos, da proximidade das eleições autárquicas e também a fragilidade de discurso político dos opositores nas eleições autárquicas faz com que tenhamos ouvido coisas do género de que a Câmara, de que o Presidente da Câmara era, a primeira acusação aliás que eu vi do candidato do PSD é de que nós estávamos ao serviço do regime de Putin, mas isto foi dito. Convém aliás não esquecer e também não deixarei branquear, não me esquecerei aliás desta. A primeira acusação, a primeira leitura política que foi feita por parte do candidato do PSD à Câmara de Lisboa foi de que nós estávamos a agir ao serviço de Putin. O líder do CDS afirmou também sobre este caso que nós estávamos ao serviço de interesses estrangeiros e que havia uma subserviência relativamente a poderes externos. Mas isto foi dito. Eu, aliás, eu não aceito, nem deixarei, aliás, que isto se desvalorize nem que se ignora, porque isto é de uma enorme gravidade. Isto foi uma tentativa de insulto pessoal, uma tentativa de ataque pessoal à idoneidade, à honorabilidade. Que se não estivéssemos em autárquico não teria acontecido, eu acho. Mas sabe, é uma coisa. Isto diz muito sobre quem profere esse tipo de ataques. Isto, aliás, revela bem a personalidade destas pessoas e revela bem, aliás, o estado de espírito com que eles estão nesta contenda autárquica. Mas eu gostava era de não deixar passar isto em claro. É porque uma coisa é o debate político, que eu assumi, assumo, é verdadeiro, não assumi, eu participo nele com responsabilidade de participar no debate político, numa matéria política, porque esta é uma matéria política, vamos lá ver se nos entendemos. Nós estamos a falar de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos a se poderem manifestar livremente na cidade de Lisboa. Eu levo isto muitíssimo a sério. Aliás, já vos expliquei também porque é que ainda talvez leve mais a sério do que outros. Porque sei talvez melhor o relato daquilo, percebi talvez melhor no minuto seguinte o que é que as manifestantes russas estavam a transmitir. E que tinham tentado transmitir antes e que não tinha sido ouvido, já em março. E eu ouvi e compreendi muito bem. Muito bem. Tenho que dizer que compreendi muito bem. E por isso, estou a dizer, estou a dizer, estou a dizer, estou a dizer, a ver, eu acho que eles são muito, eu gostava era de não, gostava de os voltar a sublinhar aqui. O ataque que foi feito pelo principal candidato à Câmara de Lisboa foi de que nós estávamos ao serviço do regime de Putin. De que eu, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, isto é de uma enorme gravidade, isto está ao nível do, quer dizer, isto é uma tentativa de insulto, de ataque pessoal, mas é uma tentativa também um pouco delirante do ponto de vista de quem se posiciona desta forma relativamente ao debate político na cidade. Mas deixe-me já agora, já que fala do seu adversário que pediu a sua demissão e disse todas essas coisas que agora acabou de referir, mas já antes deste caso, Carlos Moedas atacava a sua gestão na Câmara, dizendo que havia uma sombra de suspeição. E chegou mesmo a dizer em entrevista aqui na Renascença que há uma parte do PS que viveu sempre no Estado com uma ideia de amigos e de favores e que a história é clara sobre isto. Como é que responde a estas acusações? Porque são, não são sobre um episódio, são sobre uma forma de gestão, portanto, é uma acusação ainda mais vasta. É, é mais vasta. Eu agradeço-lhe, aliás, ter trazido esta citação para esta nossa conversa, porque eu acho que ela, aliás, as declarações posteriores relativamente a este caso dos dados, do envio indivíduo de dados pessoais, cola muito bem com esse tipo, com essa afirmação prévia que o candidato do PSD fez. É que toda a linha política do candidato do PSD nestas eleições resume-se a uma linha de insulto e de ataque pessoal. E esta linha que ele segue só tem, aliás, uma origem, que é a sua fraqueza, é a sua fragilidade. Não sei se reparou que Carlos Moedas, sempre que pretende intervir sobre a cidade, não tem verdadeiramente nada a dizer. E eu acho isso é, de facto, uma dificuldade para quem quer ser candidato à principal autarquia do país, à principal câmara do país. E a forma que a estratégia política que ele arranjou para ultrapassar essa fragilidade muito grande, esse vazio de ideias, esse enorme vazio de ideias sobre a cidade, os seus desafios, as suas necessidades de transformação de desenvolvimento, foi entrar para uma campanha desse nível e desse registro. E por isso eu acho, volto a sublinhar, esse tipo de linha diz muito mais sobre o candidato do PSD do que diz sobre mim. Como diz aquele ditado, não ofende quem quer. Mas como é que lida e vai lidar em campanha eleitoral com as suspeitas que existem, com as investigações que existem e que envolvem, nomeadamente, o arquiteto Manuel Salgado? Vamos lá ver. Vamos separar as duas coisas. Primeiro, como é que se lida numa campanha feita, e eu vou fazer aqui uma confissão, talvez por conhecer alguma coisa da natureza humana e também por ter alguma leitura dessa de Queiroz, confesso-lhe que este tipo de campanha não é para mim uma surpresa. Este tipo de campanha não é para mim surpreendente, nem mesmo, e aqueles avisos pios no início de que iria ser uma campanha pela positiva, pela apresentação de ideias, quer dizer, confesso que nada disso não me pareceu, aliás, que isso fosse durar muito, e aliás não durou a primeira sondagem. Não durou a primeira sondagem negativa, para vermos transformada toda uma campanha política numa campanha do pior que há em política. Se reparar, isto, o slogan, aliás, o que se ajusta mesmo seria mais o slogan velhos tempos, porque aquilo é mesmo a velha forma de se fazer política, é a forma, aliás, que afasta as pessoas da vida política, do debate político. Eu acho que a cidade de Lisboa merece, precisa, do debate de ideias, das propostas, das soluções para os desafios com que está confrontado, e é aí que eu, aliás, me quero concentrar, quer na governação, quer em todos os momentos do tempo, em fazer esse debate. Sobre o caso que referiu concreto relativamente à questão das investigações em curso, eu gostava de sublinhar duas coisas, nós apoiaremos e apoiamos todas as investigações como é nossa obrigação, mas gostava também de sublinhar um aspecto. Várias, para não dizer as mais importantes dos dossiers que estão em curso, resultam de queixas feitas ao longo dos anos por parte desses mesmos partidos, junto das autoridades judiciais do nosso país. Isto é, a tentativa de judicialização da política da cidade de Lisboa é algo que não vem de agora. E, por isso, aguardarei com toda a serenidade, com toda a tranquilidade do desfecho dessas investigações. Gostava só de sublinhar a nota. É que elas iniciam-se, várias delas, aliás, por queixa. Uma apresentada explicitamente, outra de forma falsamente anónima por adversários políticos, como método de ação política, que eu acho todo em todo lamentável, mas isso só responsabiliza quem o faz. Ainda não anunciou a sua recandidatura à Lisboa, mas, enfim, já está, já está dada como certa, não só aqui no que acabou de nos dizer, mas também na conferência de imprensa que fiz na semana passada. Não, não, que eu ainda disse hoje, ainda não. Ainda não? Muito bem. Mas quando é que tenciona apresentar essa recandidatura? Eu acho que, depois da marcação das eleições, depois das eleições autárquicas serem marcadas, acho que é o tempo das decisões e da comunicação dessas decisões e, por isso, será esse o momento. Já sabes se vai sozinho ou se vai fazer algum... Todo esse tema será tema para uma futura entrevista, senão vocês não me voltam a convidar para a entrevista. Uma entrevista de candidato? Então, uma entrevista de presidente, o que é que está por fazer? Vai ver, este mandato está marcado por um avanço em políticas centrais de transformação da cidade, que são, fundamentalmente, em três grandes núcleos. Primeiro, a promoção da habitação acessível para jovens e para as classes médias, onde nós iniciamos uma nova geração de políticas, que está em curso e que, na minha opinião, é essencial ser prosseguida na cidade de Lisboa. Um segundo pilar de uma política de mobilidade que faça crescer significativamente o transporte coletivo de qualidade e acessível, numa área metropolitana e não só numa área municipal, porque, senão, nós não conseguiremos responder ao desafio que é o problema da gestão da mobilidade no município de Lisboa. Quer dizer, nós, uma cidade como Lisboa, que recebe diariamente uma população que entra na cidade que é superior à população residente, estou a falar tudo números antes da pandemia, não pode pensar que resolve o problema da mobilidade dentro das suas fronteiras, por isso tem que resolver o problema na área metropolitana, e, por isso, a importância de prosseguir os avanços notáveis que foram feitos ao passo único com a criação da Carris Metropolitana e da Rede Única Metropolitana, que vai começar em operação este ano no conjunto da área metropolitana e que aumenta em 40% a oferta rodoviária na área metropolitana, a oferta, a renovação da frota da Carris e o aumento significativo da oferta da Carris, que complemente e que prossiga o investimento que está definido e que vai começar a sua execução na expansão do metropolitano de Lisboa, na expansão, na criação do metro ligeiro de superfície para o Eiras e também para Louros, que consiga fechar o acordo com o Governo relativamente ao pacote de investimentos em investimento pesado na área metropolitana de Lisboa, seja ao nível da ferrovia, das novas composições, seja ao nível do investimento essencial para fechar a quadruplicação da linha de cintura entre o Romarieiro e o Oriente, que vai permitir aumentar significativamente, é hoje um dos obstáculos à expansão da capacidade ferroviária de transporte ferroviário do sistema e também da expansão e dos investimentos nos outros sistemas de metropolitano e de metrobase na área metropolitana. Porquê é que isto é tão importante? Porque sem esta visão metropolitana ao nível da mobilidade, não haverá solução, uma vez que os carros entrem na cidade de Lisboa. E estes dois pilares são dois pilares que eu acho absolutamente essenciais serem seguidos. Um terceiro pilar, o pilar da transformação da cidade na valorização do espaço público, na valorização dos espaços verdes, na criação de uma cidade cada vez mais saudável, amiga das pessoas. Porquê é que isto é importante? Ainda que seja acusado de ser um bocadinho fixado nas ciclovias. Está a ver, os processos de transformação, deixe-me só sublinhar primeiro este ponto. Nós tínhamos um programa, quer da praça em cada bairro, quer o programa do plano de acessibilidade pedonal, quer os programas de recuperação do espaço público, muito centrados sob uma lógica de mudança da filosofia da cidade, de valorização do espaço público, de valorização da vida do bairro, mas também no estilo de vida, da promoção de estilos de vida saudáveis. Se eu acho que há lição que nós estamos a tirar, que nós temos que tirar desta pandemia sobre a construção da cidade, é precisamente a de que nós devemos fazer isto mais rápido, mais rápido, de forma mais intensa. Porque nós começamos a nossa conversa hoje aqui a falarmos sobre a pandemia. E falamos sobre algo muito importante, que motiva, no fundo, toda a ação de todos, que é, no fundo, a proteção da vida humana. E bem que o estamos a fazer e a mobilizar todos os recursos para o fazermos. E bem, agora, nós sabemos que hoje no nosso país há cerca de 7 mil mortes por ano que estão, de forma mais direta, associadas ao problema da poluição. Nós já sabemos isso, isso é o que os indicadores de saúde nos indicam. E nós podemos não fazer nada sobre isto? Quando está nas nossas mãos, do ponto de vista da promoção da saúde, a política urbana tem hoje um impacto decisivo. É por esta razão que eu acho que o próximo ciclo tem que ser marcado por uma aceleração deste processo de transformação da cidade no espaço público, sim também na promoção da mobilidade ciclável. A mobilidade ciclável é algo que... É natural este processo, esta resistência do processo da mudança é perfeitamente natural. Aconteceu noutras cidades, aconteceu noutros países. Bom, ver o que aconteceu à minha colega e amiga Ana Hidalgo quando avançou com o seu programa relativamente à expansão das ciclovias não foi propriamente recebida sem críticas esta mudança. Agora, a mudança vai passar por cada um perceber que a criação das ciclovias é a criação de uma possibilidade adicional de um meio de mobilidade que para ser efetivo tem que ser seguro por isso é que elas têm que existir. E depois, que não há uma oposição as ciclovias não são nenhuma obrigação a bicicleta não é nenhuma obrigação a bicicleta é um meio para quem o quiser usar e aquilo que será a norma no futuro é que cada um de nós utilize o meio de mobilidade que necessita em função das circunstâncias da nossa vida concreta. Há meios e alturas em que uma pessoa pode utilizar a bicicleta outras que utilizará o transporte público outras que necessariamente terá que utilizar o automóvel e isso é o que será cada vez mais o futuro. Agora, para poder haver uma expansão da utilização da bicicleta é preciso que sejam criadas infraestruturas seguras isso aí é inequívoco em todo lado. Aliás, os países a norte e as cidades a norte da Europa que muito antes de nós avançaram para este tipo de soluções e não têm a ver com nenhuma particular afinidade cultural aliás, eles reagem com uma certa surpresa quando alguém lhes fala que as cidades do norte têm uma maior, como é que eu ia dizer uma inclinação cultural aliás, aqueles que foram os grandes promotores do avanço da mobilidade ciclável nas cidades do norte da Europa quando aqui estiveram connosco várias vezes que estiveram aqui connosco lhes explicam mas nós fizemos esta transformação por uma questão de necessidade nós tínhamos as cidades congestionadas as cidades estavam congestionadas de carro quer dizer, ninguém pense que há alguma vocação natural quando temos cidades que no inverno têm 5 graus negativos ou 10 graus negativos isto não é não foi fácil e simpático no início quando começou agora, isto é mais uma possibilidade de mobilidade e da qual todos beneficiam mesmo aqueles que terão que continuar a utilizar o automóvel deixem-me só dar um exemplo que é bem ilustrativo disto imaginemos que mil jovens estudantes na cidade universitária dos mais de 50 mil que ali estão fazem uma mudança da mobilidade do automóvel por exemplo para a bicicleta ou para uma combinação de comboio ou metro de superfície com bicicleta como hoje acontece muito com o sistema gira que vem propiciar isso mesmo cada mil pessoas que façam esta mudança significam menos menos 5 quilómetros de fila de automóvel são menos 5 quilómetros são menos mil veículos a terem que ser parqueados são menos mil veículos a entrar ou a estacionar ou a estarem em filas na cidade de Lisboa até terem necessidade de ser parqueados já que estamos a falar de retirar carros isto tem a ver isto não é uma transformação feita para dizer o seguinte não este meio de mobilidade é para todas as pessoas em todo o tempo não este é um meio de mobilidade que é essencial que a cidade tenha que propicie a todos aqueles que possam e queiram nos vários momentos da sua vida já que estamos a falar de tirar carros da cidade os novos autocarros estão para para chegar é desta vez que os carros vão diminuir mas uma por um lado pergunto é desta vez que os carros vão diminuir mas também pergunto-lhe como é que estamos de parques para quem queira deixar o carro à entrada da cidade e que se continua a queixar de ainda não ser possível a ver a grande resposta a melhoria no sistema da mobilidade é uma melhoria que vai ser gradual e que depende acima de tudo de nós conseguirmos fazer a nível da área metropolitana aquilo que durante décadas não se fez que é conseguirmos ter um sistema de mobilidade pesada e ligeira que permita às circulações eficazes em transporte coletivo dentro de toda a área metropolitana de Lisboa porque a verdade é que se eu não resolver o problema daqueles que na área metropolitana de Lisboa a força dos fluxos pendulares é enormíssima volto a sublinhar entram por dia na cidade de Lisboa um número de pessoas superior à população semelhante à população residente da cidade de Lisboa se tivermos em conta que uma parte da população residente na cidade de Lisboa está reformada nós estamos a falar entre população ativa e estudantes nós estamos a falar de uma de uma porcentagem que entra na cidade de Lisboa que é superior àquela que aqui reside ora a força a dimensão o gigantismo destes fluxos pendulares exigem que haja meios de transporte coletivos pesados eficazes a funcionar complementados com uma rede de transporte coletivo ligeiro complementados com sistemas de ciclovia e é essa que vai ser a solução porque reparem-me o absurdo reparem-me mas é que João Pedro não há nenhuma alternativa ninguém no mundo tem nenhuma outra alternativa a criação de parques de estacionamento de estacionamento de estacionamento para resolver o problema do trânsito na cidade de Lisboa como solução primeira para o trânsito da cidade de Lisboa é um bocadinho chega a ser um pouco quer dizer ela é tão evidentemente ineficaz antes da pandemia entravam na cidade de Lisboa não é para continuar a aposta nos parques de estacionamento deve haver parques junto aos principais interfaces de transporte mas vamos ter noção da escala entram por dia na cidade de Lisboa 340 mil automóveis passam pela cidade de Lisboa por dia isto são dados antes da pandemia isto é uma fila de Lisboa até Paris 340 mil se nós estivermos a falar de um parque como o parque do Marquês de Pombal por exemplo do corte inglês estamos a falar de cerca de mil lugares de estacionamento acham que a solução é criar 300 parques iguais àqueles à porta de Lisboa onde lá de lá em Oeiras mas a Câmara assumiu a estratégia de criar parques de criar e de alargar as vagas e sim e temos vindo a fazê-lo e temos vindo a fazê-lo e já abrimos no marinheiro mas então o que o segundo está a dizer é que a aposta tem de ser no transporte coletivo claro como é evidente como é evidente achar que a criação de parques de estacionamento é a primeira ou a principal solução para o problema da mobilidade na cidade de Lisboa na minha opinião é um erro porque não resolverá problema nenhum primeiro nunca serão construídos isso é um absurdo completo aliás basta perguntar algum presidente de Câmara vizinho se estará na disposição de construir parques dissuasores dessa dimensão eu volto a sublinhar a escala é que nós não estamos a falar da escala do problema a escala do problema é que são 340 mil automóveis 340 mil não são 3 mil não são 4 mil não são 5 mil e por isso pensar que o fundamental deste problema se resolve dessa maneira é obviamente na minha opinião completamente um erro completo nós temos que apostar e temos que fazer aquilo que não foi feito durante muitas décadas que está a caminho de ser feito que está a caminho e as negociações estão muito bem encaminhadas porque há aqui uma convergência dentro dos municípios da área metropolitana dos vários partidos políticos e depois a capacidade que tivemos a impor a questão ao governo e de ver a questão aceita e traduzida do ponto de vista financeiro quer no PRR quer no próximo quadro financeiro plurianual que tem a ver em primeiro lugar com aquilo que já está conseguimos que ficasse inscrito de aumento da capacidade ferroviária o comboio o grande meio de transporte pesado transporte de passageiros numa área metropolitana quer as novas composições que já foram anunciadas pelo novo concurso que será lançado e cujas verbas estarão no quadro financeiro plurianual quer o investimento que há pouco acabei de vos referir relativamente à quadruplicação da linha de cintura fechar esse investimento para que a linha de cintura tenha muito mais capacidade porque reparem qual é a importância disto é que Sintra é o segundo município do país Sintra tem mais de 400 mil habitantes cerca de 400 mil habitantes os fluxos pendulares numa linha de comboio que aliás se repararem em uma parte importante do percurso é paralelo ao IC19 e por isso nós temos que resolver o problema da eficácia do comboio temos comboios que nas horas de ponta chegam em 5 e 5 minutos com regularidade sem falhas sem problemas para que as pessoas vão começando a trocar e a fazendo a opção de deixar o carro em casa de não precisar dele com um passo único que é barato que custa um euro por dia para se poder mobilizar andar em toda a área metropolitana de Lisboa e para que o sistema funcione por isso soma-se a isso os investimentos na expansão do metropolitano de Lisboa na expansão do método sul do Tejo no método de superfície para o Eiras por dar um exemplo isto foi da maior importância isto aliás nasceu da convergência de uma vontade da Câmara de Lisboa de fazer a expansão do metropolitano para a zona ocidental mas de um desafio lançado pelo presidente da Câmara de Oeiras que foi dizer o seguinte mas e porquê que não o fazem aqui também e quando nós fomos estudar a fundo a questão dissemos bom mas isto aqui resolve é de facto uma belíssima solução que é a solução de nós podemos ligar Miraflores e Linda Velha ao sistema de metro pesado da cidade de Lisboa de forma direta isso é isso nós estamos a falar de largas dezenas de milhares de pessoas significa largas dezenas de milhares de automóveis que quando tiverem um meio de transporte pesado eficaz para funcionar de acesso ao seu local de emprego de estudo de trabalho etc etc obviamente podem dispensar o automóvel porque tem uma outra alternativa que será melhor e são projetos para esta década chegar o metro Alcântara e depois a linha ligeira para Oeiras e para Louros também são projetos que ficam concluídos esta década aliás o metro a expansão da linha vermelha do metropolitano até Alcântara é um dos projetos que está inscrito no PRR por isso aliás a execução terá que ser de tal forma rápida que ela terá que ser colocada até ao final de 2026 é um desafio muito grande para o metropolitano de Lisboa e porquê que não foi prioritário em relação à linha circular tenho confiança que o faça tenho confiança que eles o façam e por isso relativamente a essa sim relativamente aos restantes temos prazo um pouco mais de prazo relativamente à sua execução mas eu acho quanto mais cedo eles estiverem neste momento já estão contratados os estudos é o próprio metropolitano que está a fazer esses estudos que era relativamente à expansão do metro de superfície para o Eiras que ligará no fundo a ligação da futura estação da Alcântara da linha vermelha que no fundo será cuja extensão ocorrerá de onde está atualmente São Sebastião da Pedreira será expandida até às Amoreiras depois às Amoreiras até Campo de Oric Campo de Oric Infante Santo Infante Santo Alcântara em Alcântara arranca o metro de superfície que ligará a Miraflores todo o alto da ajuda por isso Alcântara todo o alto da ajuda o polo universitário na ajuda o hospital de São Francisco Xavier Alto de Restelo São Francisco Xavier e isso não seria uma forma mais rápida de tirar carros do centro da cidade do que a linha circular porque é que não foi dado prioridade à Alcântara porque aliás o que nós tínhamos o que é mais complexo não o que nós tínhamos anunciado aliás no programa era que iríamos fazer o debate com o governo relativamente a estas expansões em simultâneo não há a linha circular tem uma importância grande sobre a eficácia do funcionamento do sistema porque é se reparar tocam na linha circular todas o que são as grandes linhas de operação do barco do comboio que vem da Cessa Lisboa quer seja da linha de Cascais quer depois seja o que vem da linha de Sintra as outras linhas de metropolitano e por isso todo o sistema fica conectado a uma linha circular que vai permitir distribuir de forma muito eficaz todas as pessoas dentro da cidade de Lisboa e isto é absolutamente essencial também para a redução dos automóveis dentro da cidade de Lisboa e por isso o que nós discutimos sempre aliás e isto prova e este mandato aliás prova que a nossa estratégia relativamente à expansão do metropolitano era a correta e está a correta é que nós conseguimos no mandato não ter uma mas ter duas linhas do metropolitano expandidas dentro do mesmo mandato autárquico o cão de convir para a última vez que o metropolitano tinha conhecido um processo de expansão foi para a Reboleira e a última vez que ele teve um processo de expansão dentro da cidade de Lisboa foi tinha sido alvo da decisão do ministro Valente Oliveira em 2003 creio eu 2002 2003 e por isso já estamos há quase 20 anos e 20 anos depois conseguimos assegurar a expansão de duas linhas dentro da cidade de Lisboa acho que é uma grande conquista na mobilidade outro dos eixos da cidade que é a questão da habitação porquê que não foi possível cumprir a sua promessa de mais 6 mil casas de renda acessível Rogério nós vamos concluir este mandato certamente hoje é seguro vamos concluir este mandato com o maior número de casas atribuídas em todos os programas no conjunto dos programas municipais desde os mandatos Jorge Sampaio e João Soares eu digo isto com um certo sentido de orgulho que é essas épocas foram as épocas em que o trabalho feito entre a Câmara de Lisboa e o governo do primeiro-ministro Cavaco Silva à época permitiu a erradicação das barracas e nessa altura de facto foram construídos milhares de fogos por ano num outro quadro regulamentar legal num outro tempo de se fazer as coisas nós vamos ter entre casas atribuídas e casas para os quais a Câmara permitiu a bonificação da renda para renda acessível cerca de 3 mil casas que serão entregues neste mandato ou a quem se permitiu uma renda com dignas habitações acessíveis o que é que e o ritmo e se quer uma separação entre estes dois universos teremos nós destinamos a maioria destas casas para os regimes de renda apoiada isto é para os extratos de mais baixos rendimentos e temos cerca acabaremos o mandato certamente com mais de mil casas em regime de renda acessível que foram asseguradas pela Câmara de Lisboa significa asseguradas com casas propriedade do município de Lisboa ou através do subsídio municipal de arrendamento onde nós diminuímos financiamos a diferença para que as pessoas tivessem casas no mercado privado com valores compatíveis com os seus rendimentos isto é pagando no máximo um terço do seu rendimento eu acho que isto é um avanço muito grande da política que nós fizemos e é um avanço de uma política que está na minha opinião que é essencial que continue assim não será tão grande quanto queria e tinha prometido vamos lá ver sabe que o mandato autárquico há coisas que nós não este mandato é um mandato que tem muitas coisas atípicas nós começamos por falar de muitas coisas que fizemos neste mandato que não estavam em nenhum programa eleitoral no nosso programa eleitoral não estavam programas de apoio à economia nesta dimensão não estavam programas de testagem não estavam centros de vacinação não estava a contratação de enfermeiros não estava todo o último ano e meio de resposta à pandemia que nos mobilizou é verdade e fizemos porque temos que o fazer agora deixe-me dizer com toda honestidade o que nós neste momento estamos já fizemos e temos neste momento em marcha relativamente à renda acessível fará a diferença na cidade de Lisboa está a fazer a diferença na cidade de Lisboa e vai cada vez mais fazer a diferença na cidade de Lisboa porque o que nós temos é um pipeline de projetos e de iniciativas com um grande significado já quantitativo nós temos neste momento já aprovadas em câmara já depois de dirimidas as questões que de certa forma nos consumiram quase dois anos no debate no debate com o Tribunal de Contas relativamente ao nosso modelo de parceria com os investidores privados para fazerem a construção e depois arrendarem no mercado o Tribunal de Contas foi uma força de bloqueio não não lhe chamo isso já são conhecidas não vou repetir aqui a nossa história aliás o João Pedro era capaz de fazer esse relato com bastante com essa parte do canal de história com bastante rigor essa questão hoje está ultrapassada que era para a mudança da lei também com o diálogo entre tanto havido nós fizemos uma adaptação do nosso modelo e por isso temos já aprovadas aliás com uma com uma abrangência em câmara que eu registro relativamente ao projeto nós temos já as primeiras operações aprovadas por isso temos duas do modelo anterior em operação em avanço três já que representam mais de mil casas temos um pipeline de construção direta do município que está em fase de projeto ou em entrar em fase de projeto de mais de mil e duzentas casas e esse pipeline vai somando vai sendo aumentado vai sendo acrescentado àquilo que neste momento está em construção por parte do município que já é muito significativo ainda não conseguiu foi convencer outras entidades públicas a aderirem ao programa nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia como há quatro anos disse que tinha esse objetivo de outras entidades contribuírem também para este esforço da habitação tem sido a Câmara a dar esse espaço sozinha vamos lá ver relativamente à Santa Casa a relação com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não poderia ser melhor eu só posso aliás elogiar aquilo que tem sido a cooperação sem falhas da Santa Casa com a Câmara de Lisboa ao longo deste mandato absolutamente essencial na área da resposta aos mais velhos na área da resposta às pessoas em situação de sem-abrigo na área da resposta à pandemia tem sido absolutamente essencial relativamente aos próprios projetos da Santa Casa relativamente até à própria construção da habitação própria eles seguem o seu ritmo próprio e em muitos casos porventura não terá sido possível avançar à velocidade que procuravam mas não é aí que tem havido qualquer obstáculo e qualquer dificuldade antes pelo contrário em relação aos sem-abrigo a Câmara tinha colocado uma meta de resolver o problema dos sem-abrigo presumo que a pandemia veio colocar mais problemas nesse setor qual é a meta agora e o que é que está em marcha para os sem-abrigo a ver nós quando aprovamos o nosso plano municipal 2019-2023 nós aprovamos com grande objetivo à época estamos numa época de grande crescimento económico em que a população as pessoas em situação de sem-abrigo tinham uma grande expressão naqueles que são os casos mais difíceis de pessoas em situação de sem-abrigo são aqueles casos de pessoas que estão há mais tempo com uma prevalência com incidência significativa de problemas de dependências de substâncias de álcool com prevalência de doença mental com um processo já de afastamento social muito grande e nessa altura nós tínhamos uma estratégia profundamente inovadora no nosso país e assumimos-a com uma grande força que é a estratégia de concentrar as energias no chamado housing first no fundo da estratégia que no norte da Europa se começou a adotar que inverte por completo inverte a 180 graus aquilo que eram muitas das políticas relativamente à integração das pessoas em situação de sem-abrigo porque parte do ponto oposto começa-se pela inserção através da casa estabiliza-se a vida das pessoas restabelecem-se os laços das pessoas com os bairros com as comunidades com as vizinhanças e gradualmente se vai recuperando todas as situações clínicas relacionadas com dependências de estupefacientes de álcool ou no fundo com os vários casos individuais e nós avançamos demos passos de gigante nesta estratégia nós passamos de 80 casas de housing first que era o que tínhamos no início do programa e já vamos mesmo durante toda a pandemia conseguimos aumentar para 340 casas afetas à iniciativa do housing first isto é nós temos neste momento 340 temos já contratados já estão contratadas com as associações chegarmos até às 400 casas que era no fundo aquilo que nos permitiria a cobertura integral das pessoas em situação de sem-abrigo antes da pandemia agora o que as crises nos mostraram é que em épocas de crise há um aumento das pessoas do número de pessoas em situação de sem-abrigo que depois nos momentos de recuperação económica há uma diminuição também rápida pela recuperação da economia e várias atividades e várias situações isto é os casos da chegada à situação de sem-abrigo mais recente são também aqueles que com mais rapidez podem recuperar dessa situação e por isso nós vamos continuar na execução deste programa porque este programa é a resposta àquilo que são os casos mais experimentos sem descurar obviamente o acompanhamento das situações de emergência para a qual temos que ter resposta e temos montado num esforço que foi um esforço muito difícil muito exigente volto a sublinhar com o apoio inextedível quer da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa quer também das Juntas de Freguesia que nos permitiriam em pandemia montar sistemas de acolhimento de emergência para uma população muito significativa Esta conversa já vai longa estamos a duas semanas do Congresso do PS já pensou o que é que vai dizer ao Congresso do PS? Ainda não pensei mas consigo Mas o que é que quer dizer? Consigo pensar este Congresso do PS está muito marcado por dois por dois factos o primeiro naturalmente a reeleição do secretário-geral António Costa qual foi obviamente subscritor da sua candidatura mas também pela proximidade do ato eleitoral autárquico e por isso é um Congresso que se vai focar no debate sobre as políticas autárquicas e obviamente irei intervir nesse sentido e nesse âmbito E na sua moção a este Congresso e a estas eleições António Costa diz que já fala na governação pós-2023 acha que é possível o PS continuar no governo? Isso dependerá dos portugueses O fator desgaste não conta? Isso dependerá dos portugueses isso os portugueses espero que esta legislatura não há razões para que esta legislatura não se cumpra é essa a expectativa creio eu do país é que consigamos virar a página da pandemia começar a execução do plano de recuperação económica e social que o PRR representa que haja uma concentração dos partidos e dos responsáveis nesta nova fase que rapidamente consigamos virar esta que ainda não viramos que ainda não acabamos foi este o início da nossa conversa e depois obviamente os portugueses farão essa avaliação em 2023 Há um ano o presidente do PS Carlos César disse aqui numa entrevista também à Renascença e ao Público que os proto-candidatos à liderança do PS deviam esperar sentados vai continuar a esperar sentado? Ah isso eu concordo acho essa acho aliás uma uma boa expressão eu acho vamos lá ver António Costa tem sido um um muito bom secretário-geral do PS mas acima de tudo tem sido muito bom primeiro-ministro é difícil imaginarmos alguém que fosse testado nas condições tão difíceis como ele está a ser testado na governação do país e por isso o meu desejo como socialista e como português é que ele se mantenha em ambos os cargos por muito tempo E para lá de 2023? Para lá de 2023 É muitas vezes visto como um proto-candidato até por oposição a Pedro Nuno Santos que fez questão de nas redes sociais o defender nesta questão dos manifestantes russos sentiu-se confortado com essa manifestação de solidariedade? Gostei naturalmente de a ver acho acho que foi acho que foi que foi uma expressão digna de quem me conhece de quem percebe no fundo as o passar das estribeiras que o debate de uma questão desta natureza estava a ter parece-me muito obrigada por ter estado aqui connosco agora da verdade volta para a semana com outro convidado e aí tchau